Qual o caminho dessa canção Na intenção de amanhecer Os primeiros acordes vão Na escuridão aparecer O primeiro sinal de luz Vem das janelas de um sonhador A esperança que inventa A real ferramenta de todo trabalhador Qual o sentido dessa oração Que tantos vão logo acolher Outras luzes se acenderão Religião de conviver O ofício de se sorrir O compromisso de repartir O anseio constante De um sonho distante Que tema e resistir Quem sabe se vivendo se desafia Na incerteza que espalha Nas veias as malhas da feia Que prende o olhar Quem sabe se vivendo se denuncia Longa espera nas vãs madrugadas De inverno eterno ensaio do dia Qual é o hino da multidão Que emoção nos socorreu De que jeito, em que condição A ilusão sobreviveu Nossa gente a se procurar Na esperança sempre terá A rival companheira Feliz, traiçoeira Maneira de se encontrar Quem sabe se vivendo se desafia Quem sabe se vivendo se desafia A incerteza que espalha nas veias As malhas da teia que prende o olhar Quem sabe se vivendo se denuncia Longa espera nas vãs madrugadas De inverno eterno ensaio do dia Qual é o hino da multidão Que emoção nos socorreu De que jeito, em que condição A ilusão sobreviveu Nossa gente a se procurar Com a esperança sempre terá A rival companheira Feliz, traiçoeira Maneira de se encontrar Que emoção nos socorreu Que emoção nos socorreu Com a esperança sempre terá